Boa tarde Pedro, um jogo bastante tático que acaba num empate. Qual é a análise que faz deste jogo? Foi um jogo entre duas boas equipas, duas equipas de um campeonato muito equilibrado, que procuraram ganhar, ambas as equipas procuraram ganhar o jogo de formas diferentes. Não conseguimos atingir o nosso objetivo, que era claramente a vitória. Acho que penso que demos tudo, demos tudo o que estava ao nosso alcance, mas também encontramos uma equipa que teve de ser muito bem organizada, mesmo quando teve com menos um jogador, nunca se disposicionou, nunca nos deu grandes espaços. Penso que o guarda-redes do Pedras Rubras acaba por desequilibrar a partida, faz-se três, quatro defesas de golo. A não ser isso, penso que teríamos saído aqui com os três pontos. Achas de alguma forma que este resultado pode prejudicar as contas no final? É óbvio que perdemos dois pontos. Agora, o campeonato, ainda faltam uns jogos, penso eu, não se vai decidir claramente neste jogo. Vamos ter a oportunidade de recuperar estes pontos. Ainda há muito campeonato, acho que vai ser difícil passar aqui em Pedras Rubras. Penso que o Pedras Rubras não vai querer só jogar para complicar as contas da subida. Penso que todas as equipas acreditam que é possível e o Pedras Rubras penso que também acredita nisso. Por isso penso que qualquer equipa pode ganhar em qualquer campo. Por isso não penso que seja nada do outro mundo não termos conseguido ganhar aqui os três pontos. O vosso objetivo passa claramente então pela subida? Eu acho que é o objetivo de todas as equipas que estão na fase de subida. Todas as equipas acreditam que podem chegar lá. Nós não fugimos à regra, é óbvio que nós disputamos todos os jogos com o intuito de vencer os três pontos. E no final, se vencermos mais que as outras equipas, vamos subir a divisão. É esse o nosso objetivo, é isso que nos move todos os dias, é isso que nos motiva a trabalhar todos os dias. E no final, espero que a gente consiga o objetivo. A equipa está unida nesse objetivo? Sem dúvida, nós temos um grupo muito forte, um grupo muito forte, de um clube muito bom, que nos dá todas as condições para nós fazermos o nosso trabalho. E o grupo não faz mais que a obrigação, não fazemos mais que a nossa obrigação em estarmos unidos, porque de facto estamos num excelente clube. Muito obrigada. De nada. De nada. De nada. De nada.